Um dia ainda sumo daqui Pra outra dimensão Sem ouvir opinião Acordar com o barulho do mar Ver uma jangada voltar Viver o agora Sem hora pra acordar Nem hora pra chegar Sem hora marcada Sem trânsito pra enfrentar Nem fila pra esperar Passou da hora Rosa dos ventos Só me dê uma direção Me mostra o caminho Que devo seguir Porque o destino É filho do tempo Quando eu sumir daqui Não volto mais Não vou ficar lembrando Que deixei pra trás Só quero andar pra frente Sem medo Pra sempre livre Se no caminho perceber Que perdeu o sentido Começo de novo Procuro abrigo Onde me sinta bem Com amor, energia e vivo Sem hora pra acordar Nem hora pra chegar Sem hora marcada Sem trânsito pra enfrentar Nem fila pra esperar Passou da hora Rosa dos ventos Só me dê uma direção Me mostra o caminho Que mostra o caminho Que mostra o caminho Que devo seguir Porque o destino É filho do tempo Rosa dos ventos Só me dê uma direção Que eu faço o meu caminho Como devo seguir Que o meu caminho Que manda é o tempo Tchau, tchau.